E aí, amigo estradeiro, tudo tranquilo? Quando a gente está na direção, a tensão nunca é demais e algumas dicas de segurança são básicas. Mas nem por isso sem importância. Sabe aquela mania de deixar o cinto frouxo? Pois é, em caso de freadas bruscas, essa sobra aumenta o impacto e pode machucar feio. Por isso, use o cinto de segurança ajustado ao corpo. Sem sobras. Duas mãos no volante? Nem preciso dizer, né? Depois de um tempo de estrada, a gente relaxa e vai ali, só na ponta do dedo. Aí, qualquer buraco surpreso na pista faz a gente perder a direção. Pra quem gosta de chinelo, não, melhor não. O chinelo engancha o pé, escorrega. Aí, já viu. E lembra de passar protetor solar. Você sabia que um estudo recente de 898 pacientes com câncer de pele, 53% só tinham a doença do lado esquerdo? Porque esse é o lado mais exposto do sol quando a gente dirige. É, parada séria. Tem mais. Lembra de ter sempre aquele óculos escuro por perto, pro sol não atrapalhar a visão. Ai, não é porque você tá tomando todos esses cuidados que pode sair acelerando com tudo. Vai na boa. Respeite os limites da velocidade. Você vai ter mais tempo pra prever e evitar acidentes. Uma última dica. Não usa banguela na descida, não, meu amigo. Isso é ilegal e perigoso. O caminhão fica sem tração nas rodas e você ainda prejudica o sistema de transmissão. Desce engrenado. Você não tá pisando no acelerador, não tem consumo de combustível e você economiza na manutenção. Vai por mim? Dirigindo com segurança. Você cuida de si. Da carga que tá levando e de quem tá no carro do lado. Amigo Estradeiro Man, com você em todo lugar. Um abraço.